Os humanos são obrigados a melhorar a si mesmos, e isso os torna mais felizes? Os humanos não são obrigados a melhorar a si mesmos, mas muitas pessoas encontram satisfação pessoal e felicidade no processo de crescimento e autodesenvolvimento. A busca pela melhoria pessoal é uma escolha individual e pode ser impulsionada por uma variedade de razões, como o desejo de alcançar metas, encontrar propósito e significado na vida, adquirir novas habilidades ou desenvolver relacionamentos saudáveis. O processo de autodesenvolvimento envolve um compromisso consigo mesmo, reconhecendo áreas de melhoria e trabalhando para alcançar mudanças positivas. Isso pode incluir a busca de educação, aprendizado contínuo, desenvolvimento de habilidades, crescimento emocional e espiritual, entre outros aspectos. Para muitas pessoas, a jornada de autodesenvolvimento traz um senso de progresso, realização, e propósito. À medida que adquirem novos conhecimentos, enfrentam desafios e superam obstáculos, podem experimentar um aumento na autoestima, confiança e satisfação pessoal. No entanto, é importante destacar que a definição de felicidade e a busca pela melhoria pessoal são altamente individuais. O que traz felicidade e satisfação para uma pessoa pode não ser o mesmo para a outra. Algumas pessoas podem encontrar felicidade em aceitar-se como são, enquanto outras podem encontrar motivação e alegria em buscar um contínuo crescimento pessoal. É uma questão de preferência e valores pessoais. Em última análise, a decisão de buscar o autodesenvolvimento e se esforçar para melhorar a si mesmo é uma escolha pessoal. E cada pessoa pode encontrar diferentes níveis de felicidade e satisfação nesse processo.